Música Fazer meu freestyle e exercer meu compromisso Na moral cê sabe, na maior satisfação Até gostei dessa toquinha, da três coração Da hora esse equador de café, seu mané Vou te batendo aqui agora, cê não chega nos meus pés Então cê tá ligado, cê quer ajuda, cê peça Da hora essa blusinha, então pô, um tapete pérsia Então cê sabe agora, eu tô tipo um persiano Tô te batendo aqui, agora que há vários anos Há vários planos, aqui pros manos Tá vendo como que cê tenta o rumo da conversa Eu vou mudando É isso, o primeiro óleo foi pra conta de Gaflom Temos resposta do outro lado, eu me mando GTA na voz Vai que vai, vai que vai Família, quando vocês ouvirem rima pesada Pode fazer barulho, certo? Tá tudo liberado hoje, beleza? Tipo assim, ó Você quer falar da minha rima, mas só que não compara Você quer falar da troquinha, mas só que ela é rara Coisa que você não tem, cê tá ligado? Porque aqui você não tem que julgar Porque aqui você não é ninguém, cê tá ligado? Porque só Deus aqui pode nos julgar Porque aqui a rima que é rara, eu posso se embolar Mas só que eu dou, só tiro na sua cara Mas só que isso não se esqueça É tiro da minha rima, tá ligado? Que eu desci por sua cabeça Porque aqui o bagulho é bolado Eu sou o Greg Star, mas só calma aí Você é só um... Coisinho trajado Primeiro round foi pra conta GTA terminou GTA volta, DJ Quando você quiser só tá nóis, meu primo E vai morrer E vai morrer E vai morrer Cê tá ligado que aqui você não me intimida Porque cê tá ligado Porque eu sou tipo um suicida Mas só que aqui você não vai nem ver Eu posso morrer Mas só que eu volto no hospital Cê tá ligado que aqui ninguém percebe Porque cê tá ligado na rima, cê passa mal Aqui é tipo GTA Cê tá ligado Porque aqui você é aquele esfrango de roxo Porque aqui é golfe street, toma o dedo do meio Cê tá ligado que depois eu te deixo com o olho roxo Aqui o bagulho é bem louco Cê tá ligado que aqui você parece um porquinho da índia Cê tá ligado que aqui você vai pro outro lado Porque aqui você nunca se intimida Ficou louco Vai deixar mano Porquinho da índia mano Vamos ver se você roda nessa rodinha aí Ficou louco Ficou louco Olhando pensa cara feia, dá de judiar Deus judiou a vida, judia até hoje Mas calma, cê tá feio quando cê faz pose Cê tá ligado mano, até na foto Cafô rimando aqui, agora vai até dar um rolé de moto Esse cara aqui, rimando aqui, é mó sem graça Passo pra próxima fase, depois passo mais uma marcha